Uma das melhores músicas do MC Dalash vai ter uma versão 2024, então já deixa o teu gostei que eu já vou te contar qual música é família. Sim família, o MC Dalash tá cheio de novidades em 2024, tem vários DJs muito, muito, muito monstros ajudando nisso e um deles é o DJ L6. Mais uma vez ele vai trazer uma versão nova de uma música do MC Dalash e pra vocês saberem qual música que é, é a música Todas as Quebradas parte 5. Sim, vai ser uma versão atualizada muito, muito monstra, então quer escutar? Confere aí comigo família, só te liga. Essa base é perfeita gente, ó o bastidão, só te liga. Muito foda, o DJ L6 é muito monstro. Mas meu filho vai, eu tenho fé no pião pela quebrada, fica um monstro, te vai e vem, é o que faz. Uma versão feliz e dela também. Ah, muito foda, muito foda. É ficar direto e mais, mais. Gostar um piô, plegadão e o vãs, vem com a batalha. Não, olha, é perfeita essa música gente, perfeita, perfeita, perfeita. O resto vocês vão conferir depois lá no vídeo do DJ L6, lá no canal oficial dele. Família, essa daí tá, a gente vai deixar exclusiva no canal do DJ L6. Vamos concentrar todas as visualizações lá no canal do DJ L6 pra fazer, pegar um barulho legal. E curtiu essa prévia? Curtiu? Então, deixa o gostei e comenta aqui embaixo o que tu achou. Até no dia o DJ L6 tá acertando. Vai sair no dia 7 de fevereiro, família. E não se esquece, assiste o próximo vídeo que tá postando aí na tua tela, que é uma nova música do MC da Leste que jamais seria lançada e um DJ Gui de novo produziu. Então, se liga aí, família. Só clicar que tu vai te arrepiar. Muito obrigado a todos que me assistiram. Eu sou Michel Mota e até mais.